Por acima de tudo o amor Bem, a importância desse projeto cresceu tanto na vida do Hospital do Amor que nós, em toda missão importante do câncer, eu valorizei muito, dei muita ênfase para esse projeto e hoje nós temos uma residência impecável, uma residência elogiada como sendo uma das melhores residências que existe no país Léo, eu queria que você pudesse contar a importância que foi montar essa residência mais que nunca desses números que você falou, de 2,5% só de média de família a residência então nossa foi, eu imaginava que já eram 40%, 30%, mas 2% só, muito pouco É, e eu fiquei surpreendido quando eu vim para cá que a residência começou um ano antes da gente assumir as unidades de saúde da família aqui em Barretos e eu fiquei impressionado como, por nós termos aqui uma faculdade de medicina quanto é interessante, como eles procuram a gente querendo fazer a residência a partir do momento que a gente consegue formar profissionais qualificados com a residência o médico, você está qualificando o sistema de saúde, não são nossos, não só as nossas unidades nós estamos qualificando a região por ano a gente forma 10 novos médicos de família aqui em Barretos ou seja, esses médicos, alguns ficam aqui com a gente mas outros vão para outras cidades e levam para lá o conhecimento que adquiriram aqui fazendo com que eu desenvolva mais esse projeto que é o da estratégia da saúde da família é impressionante, eu não imaginava antes de ter o conhecimento e depois da vivência com uma Santa Casa de alta complexidade uma de média, com dois exames de média e pequena especialidade eu nunca imaginei que fosse tão importante esse tema das UBS o que acontece é muito mais do que todo mundo pode pensar esse programa que a Marcelinha começou a mostrar para nós de acreditação você enxergou esse programa para fazer com que a gente alcançasse o nível que existe melhor no mundo é o Canadá? o Canadá é um país muito grande, senhor Henrique com muitos vazios demográficos e eles conseguem colocar médicos nesses vazios demográficos então eles têm uma expertise fora do comum em relação ao mundo então eles levam para esses lugares distantes médicos qualificados como eles fazem isso? é importante a gente entender isso porque nós também somos um país grande com muitos vazios demográficos a gente tem a região da Amazônia e tal e com a gente conseguindo levar e esses locais eles precisam de médicos de família porque 80% se resolve com médicos de família não adianta a gente colocar lá um pneumologista, um cardiologista porque ele vai atender dois, três pacientes e o resto, como que fica? então eles têm essa noção de que é importante disseminar em todo o país o médico de família para que consiga resolver com maior capacidade essas demandas que surgem o Canadá é hoje uma referência mundial em relação à medicina de família como o Brasil também está sendo já há algum tempo e aí a gente trouxe a expertise dos canadenses para a gente melhorar nossos indicadores e a nossa forma de processo de trabalho foi um processo longo, durou três anos e no final a gente conseguiu o selo canadense e Marcelinha, como é que as pessoas entenderam isso para trazer um selo de melhor qualidade de saúde de família do mundo como é que o colaborador e como também o usuário sentiu isso? todo o processo de certificação então ele envolve boas práticas, educação em saúde e criar uma cultura com todos não só o paciente, mas também o colaborador para o colaborador foi gratificante tudo isso até porque ele conseguia enxergar que ele estava fazendo melhor pelo paciente e para o paciente ele sentir que ele não precisava ser encaminhado para outros lugares porque ele estava sendo resolvido aqui na atenção primária então isso sempre foi muito claro para o paciente a soma disso tudo foi muito grande o ganho muito grande porque no Brasil não tinha uma referência do Canadá? não, ainda não tinha foi o primeiro local a conseguir esse selo isso trouxe melhorias também para a população diretamente com a população que a gente consegue melhorar nossos indicadores de saúde e foca muito na questão da promoção e da prevenção nós trabalhamos dentro de um hospital oncológico o diagnóstico correto, por exemplo, de um câncer você começa na atenção primária o quanto mais rápido eu fizer um diagnóstico evitar um câncer melhora a chance de sobrevivência desse paciente então isso quer dizer promoção e prevenção e agregando a medicina de família a gente também criou agora a residência multiprofissional que nós temos residentes de enfermagem, de farmácia e de odonto Léo, como é que as pessoas confundem alunos da faculdade de medicina de residência para esclarecer a opção que eles têm de fazer ou não a residência? É, no ambiente lá da unidade de saúde a unidade de saúde, além de ser um local de atendimento é um local de escola também a gente precisa formar novos profissionais igual a Marcela falou, enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos nós temos os alunos da faculdade de medicina que ainda não são formados em médico que estão lá aprendendo durante os seis anos que eles passam na faculdade desde o primeiro período até o sexto ano desde o primeiro ano até o sexto ano e temos residentes que são médicos que já se formaram e quiseram se especializar em medicina de família então é totalmente diferente o que acontece? o aluno ao ficar seis anos passando por estágios dentro da unidade faz com que ele se sensibilize da importância deles serem qualificados na medicina de família tanto o aluno da medicina como também o da enfermagem, da odonto e da farmácia se não tiver isso, seu Henrique, não adianta ter residência a gente tem que sensibilizar os alunos na faculdade e isso já acontece aqui em Barretos impressionante Marcelinha a nossa UPA tem um valor hoje reconhecido pela sociedade de uma transformação da água para o vinho queria que você demonstrasse como foi possível a gente colocar o valor de hospital de amor humanização e fazer uma UPA que não existia porque primeiro que nunca teve o número de médicos contratados nunca teve e a nossa primeira coisa foi mostrar que se era para ter sete médicos no período de 24 horas tem os sete médicos a honestidade que a fundação tem mas a irresponsabilidade que ninguém dava valor na gestão anterior de cumprir metas de ter o número de profissional exato e como é que você explica a transformação da UPA? Podemos falar um pouco da UPA então de composição desde o início lá em 2022 quando nós assumimos o contrato ele prega que tenhamos médicos durante todos os horários dividido em horas hoje nós temos médicos a mais pensando na demanda que nós recebemos porque hoje a UPA ela atende em média 300 pacientes por dia e a gente pensando nesse tempo de espera e o quanto o paciente seria beneficiado a gente aumentou o contingente de médico na pediatria que seria um médico no contrato a gente tem dois até a meia-noite e durante todo o dia a gente tem médicos Cinderela que a gente fala para poder ocupar esses espaços na questão dos atendimentos de todos os atendimentos 6% são pacientes realmente graves que precisam ser encaminhados para Santa Casa isso dá uma demanda muito grande fazendo com que o paciente muitas vezes fique esperando um pouco mais dentro da UPA e a gente tenta acolher da melhor maneira possível para que ele seja bem tratado até ser designado para o seu local de definitivo então qual o valor da UPA você acha você voltaria a UPA para dentro da Santa Casa ou não? não, eu acho assim a UPA é também um programa do governo a gente tem UPA não só aqui em várias outras cidades a UPA tem que estar integrada com a rede de saúde a UPA tem que saber conversar com a Santa Casa e tem que saber conversar com as unidades básicas ela é a ponte ali o paciente que chega na UPA é o paciente que não consegue se resolver ali dentro da UBS mas ele tem que chegar através da UBS o paciente o ideal é passar na UBS o médico atendê-lo e encaminhá-lo para a UPA se tiver que fazer algo a mais como por exemplo um exame se ele estiver com um problema por exemplo que precisa de uma identificação imediata um atendimento imediato e aí a partir dali, seu Henrique a UPA atende se resolver resolver o problema do paciente ele é questão da queixa ok se não tem que caminhar para Santa Casa para uma investigação aí sim o paciente vai ficar internado vai ficar em investigação se precisar de fazer algo a mais um exame mais complexo e outra coisa a UPA atendeu e o paciente resolveu ele tem que voltar para a UBS para continuar o segmento na UBS mas aí a UPA tem que conversar com a UBS como que conversa a UPA com a UBS? tem que ter uma ótima integração tem que ser uma única coisa como por exemplo um único prontuário o médico da UPA tem que saber o que acontece com ele lá na UBS tem que saber se aconteceu alguma coisa na Santa Casa nós temos isso hoje temos a gente conseguiu um movimento municipal aqui dentro da cidade para a gente fazer com que a gente criasse um único prontuário eletrônico bom, esse tema de UPA e UBS que é a base da saúde de todos os municípios é muito relevante eu espero que vocês tenham visto a importância que nós estamos falando sobre esse tema estou com dois especialistas de gestão nessa área espero que possa ter enriquecido vocês para que todo prefeito todo secretário de saúde não brinque na opção de fazer o mais ou menos faça o que é certo e é uma saúde muito barata ela não é cara essa saúde é muito fácil de cuidar disso direito mas tem que buscar o caminho certo qual a verdade por trás do sistema de saúde privado e como isso reflete na saúde pública do Brasil sem medo de citar fatos e nomes Henrique Prata presidente do Hospital de Amor lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar toda renda é destinada ao Hospital de Amor o Parque dos Lobos e se quebra teu nome e se quebra teu nome